No primeiro tempo, o Cruzeiro começou o jogo assustando. Ayrton tabelou com o Regis e desmontou a defesa do CSA. Na área, ele finalizou com liberdade e acertou a trave. O CSA abriu o placar na primeira chance que teve, aos 11 minutos. Diego Renan bateu o escanteio pela esquerda, Pipom desviou na primeira trave e Cleberson apareceu na pequena área para cabecear. O azulão ampliou com Alan Costa. Rafinha cobrou falta na cabeça do zagueiro que entrou no meio da defesa do Cruzeiro. Apareceu livre e tirou de Fábio. Na sequência, Matheus Pereira ainda teve uma chance para a raposa, mas parou no goleiro do CSA. No segundo tempo, o Cruzeiro respondeu num chute de Regis, mas Matheus Mendes defendeu. A raposa pressionou, apertou e diminuiu a diferença aos 21 minutos. Robson achou Matheus Pereira nas costas de Alan. Dentro da área, o lateral bateu cruzado e deixou dele no estádio Rei Pelé. 2 a 1 O CSA foi à luta e marcou o terceiro aos 26 minutos. Pedro Júnior cruzou na medida da esquerda e o estreante Pedro Lucas cabeceou com precisão. Dois minutos depois, Pipom faz falta dura em Matheus Pereira e recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O CSA se fechou, mas quase marcou o quarto gol no contra-ataque. Pedro Lucas ainda acertou a trave. O CSA se fechou, mas quase marcou o quarto gol no contra-ataque. O CSA no contra-ataque.